Se tá no corredor, há um punhado de tempo, levanta de manhã cedo, só desorba, coça a cabeça e toca o berrante pra começar os trabalhos. A boiada vai seguindo, sem medo e sem alvoroço. O berranteiro então tem que anunciar, é a hora do almoço, presidente Alex. Tudo parece tranquilo, até que a rotina é quebrada. O berranteiro anuncia, nasca fiel, estouro da boiada. Pra nós que somos patriota e amamos esse país, quando o berranteiro passa na frente de uma escola, como é que é o toque do berrante então? Um pedacinho do hino nacional. 29 anos de história, 29 anos de exposição agropecuária, sabe amigos? O berranteiro Matheus eu tenho certeza que vai homenagear, porque esta diretoria bem formada, esse presidente Alex e toda a sua diretoria, você já sim, o diretor desse canto rodeio merece os nossos parabéns. Pra encerrar então, berranteiro, toca um toque do beijo pra morena trigueira da cor de Roma, toca berranteiro. Esse foi o berranteiro Matheus, quem gostou, bate fome, faz barulho aí. Sim! Triste porque me fazериal, em dor, vim na esperança de ter de volta meu grande amor. Eu sou triste porque me faz hose quem door.